Minha saúde se iludida, a saúde se iludida Eu não faço a culpa, ter a fé doir e caindo Olha aí, ó, o que tá feito? Olha aí, ó, o que tá feito? Olha o que tá feito aí, ó Tô meu prazo, o novo rio Em desaninho, ficou meu coração Eu fiz a dor, só paixão Eu fiz a dor, só paixão Na manhã, na manhã de ilusão Eu não faço a culpa, ter a fé doir e caindo Olha aí, ó Foi meu irmão, agora Eu não faço a culpa, ter a fé doir e caindo Eu não faço a culpa, ter a fé doir e caindo Eu não faço a culpa, ter a fé doir e caindo Eu não faço a culpa, ter a fé doir e caindo Não faço a culpa, ter a fé doir e caindo Eu não faço a culpa, ter a fé doir e caindo Eu não faço a culpa, ter a fé doir e caindo Agora Já é uma morada, já é uma morada Parou em Tapaíra Eu já sei não, vai com nosso campeão Bebate no refeço Mas aqui não tem jeito Vou voltar no pacote amanhã Oh pai, oh pai, oh pai Segura pai, segura pai Eu já sei saudade do nosso campeão Chora pai, regraça, regraça Esse é o pai, esse é o pai Vou voltar no pacote amanhã O pagode, o pagode não pode parar O pão de dano verando, você correu no parolê Pode passar, pode passar, pode ser, vai com você Você não pode passar, você vai com você E aí, caramba, já veio a morada De volta amanhã É a desfondade do nosso então O pagode, o pagode, o pagode não pode parar Pou no pomba do amanhã Enquanto já vê a porta Só é indecisado Êê, fudeu Indecisado de xíio pra te Fica, mano Fica muito bacana Um gol, um gol, um gol Um gol, um gol, um gol, um gol Um, dois, três, subiu, vai Subiu o parceiro, ó Ó, cêsate Tá indo pra te Tá mal, cara Tô com a marca, meu Coração 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 Vida pra Parapara